Música Olá amigos do JP Sem Fronteiras, diretamente da cidade de São Lourenço do Sul, bem pertinho da Laguna dos Patos. Estamos aqui na 28ª edição do Veponte, buscando a resposta para a pergunta, como se pode preservar a cultura do nosso chão? Que tipo de lança se pode cravar nesse solo para que as gerações que nos sucederão possam saber quem são? Porque sabem quem fomos. Esse festival que sobreviveu e que se notabiliza no cenário gaúcho é uma das respostas e mantém acesa essa chama para que o verso e a prosa nunca se percam nessa região que é tão bonita e faz parte do sul da América do Sul. Em três noites quentes de março, bem perto da Laguna dos Patos, num galpão, como diria o poeta de Santa Fé, bem coberto, com um pingo pastando perto, músicos e compositores concorreram num festival nativista, que é tido hoje como o mais respeitado no Rio Grande do Sul. Sob acordes de violão, resfolegar de gaita e a batida do bombo legueiro, ouvimos uma vez mais que fazer cultura é muito difícil neste país. Esta é, aliás, a queixa padrão de todos que se envolvem em movimentos destinados a qualquer público sob a bandeira da cultura. Mas o que é cultura, afinal? É possível fazer cultura? Por que os povos que têm séculos de história tratam suas características peculiares com tanto desvelo? Quando se faz estas indagações no meio nativista, a confusão só faz aumentar? Porque sobre a mesa de discussões coloca-se também o folclore, ou o saber popular, evado de paixões, sentimento e sentimentalismos. Na década de 60, emergiu um retrato musical gaúcho, do qual a juventude, principalmente urbana, quis afastar-se como o diabo da cruz. Entrava em cena Teixeirinha, com sua Mery Teresinha. A maioria não queria identificar-se com aquele gênero de gaúcho. Ainda que injustamente, com infância difícil e órfão, Teixeirinha ficou estigmatizado. Estima-se que seus discos tenham vendido dezenas de milhões de cópias, a sucesso como poucos, e um preconceito do mesmo tamanho. É impossível avaliar o estrago que tudo isso pode ter causado no imaginário de um povo que se urbanizava rapidamente. Mas Teixeirinha não estava só. A afastar a juventude de suas raízes nativas, havia também a jovem guarda, os Beatles, e uma invasão jamais vista de música estrangeira. Os festivais nativistas foram o início da resistência para que não se perdesse a tradição, cuja continuidade parecia mesmo ameaçada. A Califórnia da Canção Nativa nasceu em 1971, organizada pelo CTG Sinuelo do Pago e pela Prefeitura de Uruguaiana. Chegou a receber mais de 60 mil pessoas e foi considerada o maior evento cultural regional do Brasil, modelo de divulgação da música gaúcha e patrimônio cultural do Estado. A palavra Califórnia, à época, surpreendeu a muitos. Parecia um incômodo estrangeirismo. E era. Vem do grego e significa conjunto de coisas belas. No Rio Grande do Sul, Califórnias eram as excursões guerreiras que Chico Pedro fez na Cisplatina, e depois Califórnia passou a designar corridas de cavalos em que participassem mais de dois animais em busca de grandes prêmios. Um dia, cansei de andar, e desejei novamente, em vez de rio, ser barranca, em vez de vento, morreram. Prevaleceu na divulgação do evento o sentido de conjunto de coisas belas, ou competição entre vários concorrentes em busca de grandes prêmios. O vencedor recebia a caliandra de ouro. A caliandra é um pássaro de belo canto, ave europeia, que aparece nas poesias de Ovidio e que no Brasil designa certas espécies de sabiás. A caliandra responde ao assobio do homem e simboliza autenticidade, elegância, humildade e, sobretudo, liberdade, porquanto não suporta o cativeiro. A evolução musical do festival foi nítida e, em seu palco, ecoou um grito de liberdade num país que vivia sob um regime de exceção. A música, interpretada por Leopoldo Rassier na 12ª Califórnia, é um bom exemplo. Não podemos se entregar para os homens, de jeito nenhum, amigo e companheiro. Não está morto quem luta e quem peleia, pois lutar é a marca do campeão. Não podemos se entregar para os homens, de jeito nenhum, amigo e companheiro. Não está morto quem luta e quem peleia. Todo o corpo tradicionalista ganhou novo fôlego. E alguns movimentos passaram a ocupar-se, sobretudo, do folclore. Vez por outra, são atacados por aqueles que entendem que se ocupam demais com indumentária e danças, deixando um pouco de lado o conhecimento da história e a evolução política. A discussão abafada é de tal ordem que alguns nativistas se referem aos movimentos tradicionalistas como um mal necessário, como se militassem em campos opostos, como se os tradicionalistas arassem o chão nativo, mas não tivessem as sementes. Tudo isto fica subentendido, subliminar, evitando-se uma guerra de proporções do Pampa. Tropeçando na palavra cultura, perguntei ao nativista e pajador Paulo de Freitas Mendonça, apresentador há 16 anos do Reponte, se falta uma pitada dela, a cultura? Eu acho que sim. O primeiro passo que nós podemos pensar quando falamos em cultura é que os governos passem a pensar cultura como investimento, não como despesa. Quando eu falo nos governos, eu falo nas três esferas. Porque há leis de incentivo à cultura federal, estadual, no nosso caso do Rio Grande do Sul e algumas municipais, mas mesmo assim são truncadas pela burocracia. E esse truncamento das leis de incentivo à cultura acaba sendo uma forma de não haver evasão de recursos dos cofres públicos. Por quê? Porque esses governos interpretam em cultura como despesa. Hoje, começa-se a encaminhar um processo em Brasília para que o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação trabalhem juntos algumas ações culturais educativas, vamos dizer assim, que eu acho que é o caminho. Mas é muito pouco ainda, é muito pouco. Para se fazer um evento de envergadura cultural, necessita-se buscar realmente apoios governamentais, apoio de empresas. E muitas vezes, por exemplo, num projeto de lei de incentivo, as pessoas dizem, não, mas tu vai cobrar ingresso, tu tem que abater do teu projeto o valor que tu vai arrecadar de ingresso. Ora, está considerando como despesa. Porque se tu estivesse considerando como investimento, não, tu vai cobrar do teu ingresso, tu vai vender o teu disco, tu vai vender o espaço para o estande, e isso tu já vai deixar como um fundo para a próxima edição do evento. Deveria ser exigida, sim, porque aí sim se trabalharia como investimento. Se investe uma vez e em três, quatro, cinco anos os festivais seriam sustentáveis, os eventos em geral seriam sustentáveis em meia dúzia de anos. Então, como isso não acontece, tudo que se recebe tem que se abater do projeto para que não haja evasão do recurso do cofre público, neste sentido, acaba fazendo com que os eventos culturais sejam eternamente dependentes desse processo. E eles sendo eternamente dependentes dos processos de incentivos governamentais, eles são totalmente frágeis. Afinal, o que somos? Somos geração do chão abarbarado? Do caldeamento de índios, portugueses, italianos, espanhóis, negros e alemães? Seria a cultura gaúcha uma feijoada dos papas? Teríamos orgulho da valentia dos homens, da mística das revoluções, quando se morria por ideais? Seria esta a explicação para que o hino rio-grandense seja hoje mais celebrado no Rio Grande do Sul que o próprio hino nacional? De lei! Fez-se em silêncio no rancho, naquela hora matinal, quando anunciaram no rio, notícias do funeral. Entrevistei durante o 28º Reponte o historiador Jairo Scholl da Costa, figura preeminente de São Lourenço. Me contou que seu pai usualmente dizia que o brasileiro não gosta de ser brasileiro. Parece uma afirmação demasiado forte, mas se alia ao complexo de vira-lata denunciado por Nelson Rodrigues. Por complexo de vira-lata, entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. O brasileiro é um narciso às avessas, que cospe na própria imagem. Eis a verdade. Não encontramos pretextos pessoais ou históricos para a autoestima. Fecha aspas. Se os brasileiros não gostam de ser brasileiros, então seria mais fácil entender por que somos caudatários de primeira hora de todos os modismos. Seria a adesão a estrangeirismos uma espécie de cirurgia plástica de um povo que não gosta de suas reais feições atávicas? Perguntei a Scholl da Costa por que a cultura nativista não é mais popular. Eu imagino que seja uma questão de espaço na mídia. Nós temos uma mídia que vem toda centralizada, a partir de Rio e São Paulo, para todo o país. E com ela vem, na bagagem, a música internacional, a cultura internacional. Então há uma pasteurização, há uma homogeneização da cultura. E nos espaços, vamos dizer, de rádio, televisão, nota-se que muito pouco tempo é consagrado a essas manifestações culturais regionais, como o caso da música nativa do Rio Grande do Sul. Nós temos isso, mas não é um espaço que seja popular, que popularize, que esteja sendo ouvido dia a dia, a toda hora do dia, a todo momento. Não existe isso. Então eu acredito que se torna uma área reservada, vamos dizer assim. O Rio Grande do Sul, em alguns lugares, como São Lourenço, a fronteira, Uruguai, Argentina, onde tem a Grande Pampa. Também em outros estados, Santa Catarina, Paraná, isso é uma coisa meio espiritual. Há essa resistência pela música nativa, mas ela não consegue se desenvolver, penso eu, porque ela não tem um espaço na mídia nacional maior. Ela não é eleita. Essas nossas diversidades culturais não são eleitas para estarem toda hora sendo publicizadas, sendo tocadas, sendo apresentadas. Essa acho que é a minha opinião. Então eu noto que é muito difícil o movimento nativista engrenar na velocidade que precisa, para adquirir aquela velocidade que ele tem que ter. Porque nós chegamos aqui, estamos nesse ponto, estamos com esse belo evento, que é o Reponte, com outros belos eventos do Rio Grande do Sul, mas nós não sabemos se isso é uma fórmula que poderá se manter para a próxima geração. Essa próxima geração, a gente vai ter que nos dizer isso. E vai depender muito do que eles estão ouvindo agora, do que eles estão sentindo, do que eles estão se envolvendo. Ou estão dentro de um padrão de uma música internacional, de uma cultura homogênica, ou estão se voltando para essa sua diversidade, para as raízes verdadeiramente suas, que são as raízes da música popular, latina, nativa, do Sul da América, o que é aquele grande Sul da música do Pão. Isso é uma incógnita, mas a gente pode, de momento, dizer que ela tem um problema na disputa de espaço. No prefácio de seu livro, Garibaldi e a Guerra dos Farrapos, Lindolfo Collor cita uma passagem da biografia de Garibaldi, em que ele afirma ter entrado em contato no Sul do Brasil com os homens mais bravos, mais nobres, mais cavalheirescos que encontrou em toda a sua vida. Garibaldi escreveu que com estes homens aprendeu a desprezar os perigos e a combater dignamente pela causa sagrada das gentes. Mas, é destas virtudes que se orgulha o gaúcho? Quanto delas permanece no povo? Perguntei a Paulo de Freitas Mendoza se não falta, a grande maioria dos gaúchos, o conhecimento de sua história? Alicerce imprescindível para que os traços culturais se tornem perenes. Claro que sim, eu acho que falta muito. Na verdade, nós temos no Rio Grande do Sul muitos práticos e poucos teóricos. Barbosa Lessa, digamos, foi o maior teórico que nós tivemos do movimento cultural do Rio Grande do Sul. Era um homem que via o movimento tradicionalista como o movimento nativista, o gauchismo em geral como um processo sociológico e de verdadeira função social. somos poucos, praticamente não existem. Eu procuro preencher dentro das minhas capacidades, que são poucas, preencher algumas lacunas que estão aí respondendo a alguns questionamentos, mas eu acredito que deveríamos ser muitos debatendo esta questão. O tradicionalismo está inteiramente engessado a partir do movimento, da direção do movimento tradicionalista. O nativismo está à deriva, andando conforme pode, cada um buscando o seu equilíbrio cultural, vamos dizer assim. E as demais demandas da cultura gaúcha estão esquecidas. Por exemplo, nós não temos hoje um movimento cultural para os regionalistas. Aqueles cantores regionalistas que não se enquadram nem no tradicionalismo nem no nativismo não têm palco. Os poucos que conseguem se sobressair ganham reconhecimento popular. E os demais estão à deriva, estão esquecidos. Não há um processo de fomentação para a pesquisa no Rio Grande do Sul. Não há um fomento para... não há fomentação para a poesia. Não há um movimento... não há apoio ao movimento pajadoril, por exemplo, que é um movimento forte. Eu dizia, semana passada eu estava no Chile trabalhando como pajador, atuando como pajador, e infelizmente chego à triste conclusão de que eu trabalho muito mais como pajador fora do país do que dentro do país. Eu tenho trabalhado, sem exagero nenhum, dez vezes mais fora do Brasil como pajador do que no Brasil. E isto me dá uma tristeza, porque eu gostaria de estar aqui levando esta arte que eu amo tanto e que eu trabalho tanto por ela há muitos anos. E, na verdade, eu acabo indo para fora, adquirindo uma experiência incrível. E, como disse o Paixão Coates, daqui a pouco eu vou levar para o Sebitério. Vou levar para baixo da terra. É isso por quê? Porque não tem a quem passar. Para se ter uma ideia, eu, por exemplo, este ano estive em janeiro na Argentina, março no Chile, abril no Uruguai. Tenho uma previsão de duas viagens para a Argentina em agosto. E vou estar dez dias no Panamá, dando palestra nas escolas do Panamá, contratadas pelo governo do Panamá. Então, vejam a contradição que é isso aqui no Rio Grande do Sul. Se eu quiser ir de graça, muitas vezes não me aceito. Por quê? Porque não é uma arte reconhecida. As pessoas não sabem o que é isso. Então, é lamentável isso. Isso que tivemos... Então, isto é... Desculpe te cortar, mas isto é a falta de enxergar o movimento cultural como um todo. Nós somos segmentados e, automaticamente, segmentadores. Nós também assumimos meia-culpa, porque nós acabamos segmentando o movimento cultural. Por muito tempo, havia os festivais campeiros e os urbanos, os intermediários, mas nunca não havia um festival como está hoje, o Reponte, que é um festival que abarca todas as... ou pelo menos uma grande parte das tendências musicais. Então, nós somos segmentados e somos segmentadores desse movimento. Essa dificuldade dos pajadores é até uma... é surpreendente, porque tivemos aqui o ícone, foi o Brown, o Jaime Catano Brown, e o Noel Guarani, gente dessa estatura, né? Quer dizer, faltou reposição. Não surgiram... Não, não. Reposição há. Tem? Falta pauta. Falta pauta. Hoje, nós iniciamos um processo de valorização dos novos valores e trazendo os melhores trovadores para essa arte da pajada, que é bem mais difícil. E hoje, eu posso te dizer, assim, que nós temos, sem dúvida, 10 bons pajadores do Rio Grande do Sul. E mais uns 20 ou 30 se encaminhando para ser, daqui uns anos, representativos dessa arte. Nós temos material humano, o que nos falta é pau. E, por exemplo, a mim, a mim, por exemplo, que tenho trabalhado bastante fora, e ainda há um certo espaço maior. Eu emprego um improviso num palco de festival e assim por diante, alguma coisa numa semana farroupilha e tal, mas a grande maioria trabalha uma vez por ano só, que é o Dia do Pachador, que é um evento que nós fizemos para nós mesmos. Então, assim, falta apoio. Por quê? Porque não nos veem como uma parte do processo cultural do Rio Grande do Sul. A palavra cultura é uma pedra no caminho. Um retrato da cultura é a definição digna do dicionarista Aurélio Buarque de Holanda. Conjunto complexo dos códigos e padrões que regulam a ação humana individual e coletiva, tal como se desenvolvem em uma sociedade ou grupo específico, e que se manifestam em praticamente todos os aspectos da vida, modos de sobrevivência, normas de comportamento, crenças, instituições, valores espirituais, criações materiais, etc. Uma foto, portanto, inclui tudo isso. Mais do que fantasiar-se de gaúcho, portanto, o gaúcho que se urbaniza deve preservar algo mais se deseja que seus netos compreendam os pensares da alma farroupilha, da lida campeira e da migração que exila os homens de hoje nas metrópoles. O futuro do nativismo não parece tristonho se imaginarmos que o brasileiro não gosta de ser brasileiro, mas o gaúcho gosta de ser gaúcho, mesmo que eventual e predominantemente desconheça toda a profundidade do que isto significa. Os festivais de cultura nativista prestam grande serviço ao lado dinâmico da cultura, a face que significa cultivo. Mas os festivais custam muito dinheiro, como revela o prefeito de São Lourenço do Sul, José Nunes. Nós temos feito uma reflexão sobre os festivais e os espaços de promoção de cultura aqui no Rio Grande do Sul e, obviamente, que a motivação nossa é a partir do nosso festival, de que a gente deveria ter uma política mais estável para auxiliar os municípios, especialmente o município do Corte, de São Lourenço do Sul, para poder garantir cada vez mais a qualidade desses eventos que eles se realizam. Não tem dúvida que os festivais do Rio Grande do Sul contribuíram muito para a qualificação da nossa música, a gaúcha, eles contribuíram para possibilitar a expressão de muitos artistas, compositores, músicos. Então, o espaço do festival aqui no Rio Grande do Sul teve e tem um papel muito importante para a música do Rio Grande do Sul. E a gente viu, nos últimos anos, que muitos festivais, eles diminuíram, outros até foram extintos. Então, a gente tem trabalhado um pouco essa reflexão de que nós tivéssemos uma base mínima de apoio garantida para a execução dos festivais. Os municípios, o município do Corte de São Lourenço, fazer um festival de meio milhão de reais, como a gente faz, é porque há uma determinação muito grande de quem governa, de priorizar isso e de ter muito claro a importância disso para a cultura, enfim. Obviamente que nós trabalhamos também a promoção do nosso município com isso. Mas o município tem diversas necessidades e limites, mas nós aqui tiramos isso como uma prioridade qualificar. O Reponte teve, vamos dizer assim, ele teve já numa sala de antivésperas e quase UTI num determinado momento da sua história. E hoje ele é um festival que retomou, tem um grande público, bastante identificado com a nova forma do festival. Nesses oito anos, a gente junto com a Comissão Artística e o debate local que fizemos, tentamos estabelecer uma discussão para ouvir segmentos de como inovar e como resgatar um festival. A gente no Reponte tem isso. Só que ele é um festival de qualidade, ele é um festival que tem um custo relativamente alto para a nossa realidade. O que nós estamos pensando? Nós temos claro que o festival precisa manter... Temos debates de dinamizar a questão da gestão do festival, de abrir para mais participações de alguma organização ou entidade, isso não é uma coisa definida. Agora, uma coisa certa, a prefeitura não abre mão dela ter o controle de que esse festival realmente vai acontecer, vai continuar acontecendo. Eu não posso falar pelos futuros governantes que virão, mas nós temos na nossa ideia esse sentimento de que não podemos abrir mão do festival. E aperfeiçoar os mecanismos de parceria. Isso é uma questão importante. Ontem eu falava com uma pessoa aqui que me falava da necessidade de diminuir os custos. Bom, temos que baixar, quem sabe fazer o mesmo festival com a metade do valor. Não se faça. É muito difícil. Para ter qualidade no palco, se não tiver ajuda de custo para as músicas, não tiver um equipamento adequado para sair um CD de qualidade, um DVD de qualidade, que as pessoas venham aqui e sintam que há um diferencial também de qualidade, é muito difícil. Aí nós vamos fazer alguma coisa, mas não vamos fazer um festival como é o Raponte hoje. Então é um desafio permanente isso. E eu acho que é um debate que nós temos que fazer no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul tem as suas particularidades, o Rio Grande do Sul tem uma expressão musical, cultural própria, forte, e nós, gaúchos, nós, agentes políticos do Rio Grande do Sul, nós precisamos valorizar mais isso. Porque a gente só sente isso quando a gente sai do Rio Grande do Sul ou quando a gente sai do Brasil. Aí a gente vê o quanto, o quanto, o quanto significa e quanta energia há na nossa expressão cultural, musical, naquilo que nós fazemos aqui no Rio Grande do Sul. Inclusive, no Brasil, alguns segmentos dizem que nós somos muito fechados, que a nossa música é mais local. Nós temos as nossas características, nós temos... O Rio Grande do Sul é um país, o Brasil é muito grande, ele é muito diverso. Bom, nós do Rio Grande do Sul temos sim que valorizar o que é nosso, sem desvalorizar o que é dos outros. Muito pelo contrário, valorizando também o que é dos outros. Nós estamos aqui hoje com o Renato Teixeira no palco do Reponte. Vai vir cantar pra nós. Por quê? Por que nós trouxemos um show nacional? Porque nós achamos que ele representa uma cultura autêntica, uma música autêntica, de raiz, que tem um significado forte da cultura brasileira. Então ele vai estar aqui junto conosco. Então nós temos essa abertura. O festival, ele abriu pra participação dos países aqui do Sul. Tem músicas argentinas, uruguaias se intercalando seguidamente aqui no Reponte. Então é isso. Eu acho que é um desafio permanente fazer um festival como esse, vou dizer. É muito difícil de se fazer. Pra mim a parte mais difícil de todos, porque aqui nós temos pessoas trabalhadoras, uma equipe artística boa, um povo que gosta de fazer o festival, a parte mais difícil sempre é a parte financeira. Captar os recursos pra garantir o festival. numa realidade onde o município também hoje não tem condições de tirar meio milhão de raiz dos seus cofres municipais pra garantir o Reponte. Se fosse assim, eu tenho certeza que seria um festival de outra qualidade ou quem sabe nem existiria. Mas nós estamos muito comprometidos. Isso aqui é uma festa que eleva o nosso espírito e nos alegra muito. E também temos um pouco de orgulho de poder oferecer pra arte e a música do Rio Grande do Sul o palco desse galpão. Pode ser que a supervalorização do espetáculo nos festivais seja o veneno que no tempo os condena, porque a sofisticação tem preço elevado e age na contramão da cultura campesina, simples por natureza. Afinal, a liberdade é mais liberdade se franciscana. Há quem pense que a Califórnia atingiu seu apogeu artístico na 14ª edição e depois começou a cair, seja porque a qualidade musical caiu, seja porque se foi urbanizando, ou mesmo porque a motivação do canto libertário se extinguiu. A música perdeu, digamos assim, o cheiro do campo ou o valor da revolta. Das roupas velhas do pai Queria que a mãe fizesse Uma mala de garopa Uma bomba chá e me desse Seja como for, a música nativista, como as culturas regionais, tem pouco espaço na mídia. As grandes emissoras pasteurizam o Brasil e, em geral, o reduzem ao centro do país, com esparsas contribuições regionais, normalmente caricaturizadas. Como o gaúcho, que a cada 10 palavras faz 11 tchês. Ou o nordestino, que lasca um achente distante e irrisível de uma gente que tem muito a nos ensinar. Jairo Chau da Costa acha que os movimentos tradicionalistas poderiam fazer mais e tem algumas ideias acerca de como incentivar a música nativista a partir da experiência em São Lourenço do Sul. Eu acho que eles precisariam ampliar o seu raio de ação. Eles estão muito hoje restritos aos terrenos dos festivais, dos CTGs. Estão muito presos nas gravadoras dos seus CDs, das suas músicas. Mas está faltando entrar em outros nichos da sociedade. Como, por exemplo, nas escolas, de repente, isso poderia ser estudado nas escolas, em todos os graus, desde cedo. Isso era algo que poderia ser estimulado. Não estou falando do folclore do Rio Grande do Sul, eu estou falando da música nativista. Trabalhar a música nativista. Isso é uma coisa que talvez possa ser feita, porque nós temos um exemplo de São Lourenço, nós tínhamos, a conta da colonização de São Lourenço, 72, 73 corais. E, de repente, isso foi ver com os inigrantes alemães. Uns anos isso foi acabando, e nós ficamos quase aí com 12 ou 14, e, de repente, então nós achamos que tínhamos que fazer alguma coisa. Criamos um projeto, musicart, conseguimos fazer, gravar, sim, músicas em CD dos corais, e fizemos um projeto que incluiu o canto coral dentro das escolas. E hoje nós vemos os grupos, não é? Nós já temos hoje corais aumentando. Já passamos, parece que, de 14, para 17, no interior. O que estão vindo jovens para cantar? Isso é uma fórmula que pode ser usada, talvez, no nativismo. Analogicamente, mudando aquilo que tem que ser mudado, de acordo com o tempo, o espaço, com as pessoas envolvidas, eu creio que possa trabalhar isso nas idades mais terras. Porque eu tenho a impressão que nessa faixa, já, dos 20 anos de idade, 18, 20 anos de idade, o pessoal já tem uma formação musical, uma formação cultural musical bem definida. Alienígena, digamos assim. E alienígena, porque o que a gente nota é isso. É a grande influência da música internacional. Não há dúvida nenhuma contra isso. Preservar culturas regionais talvez requeira o combate às mídias avassaladoras, porque é preciso ter espaço para cultivar. Também não parece possível ir muito longe com bolhadeiras penduradas na sala de estar de uma gente que não conhece um fogo de chão. Como não é possível, sem cair no vazio, decantar um passado de glória com tantos políticos desleais e acovardados? Há muito o que refletir. E as noites enluaradas na Laguna dos Patos são um convite. Afinal, por estas águas navegaram homens como Garibaldi, comandando marinheiros que acreditaram no 20 de setembro. Os fatos e lendas transmitem a virtude entre as gerações. E nós outros, que nascemos abaixo dos rios Pelotas e Mampituba, sabemos bem o que acontece a um povo sem virtude. Esse é o tempo o tempo só para a liberdade, mostremos valor, constância, nessa índia justa guerra. Silvando nossas maçanhas, de poderos, vamos na terra, de poderos, a terra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL